Grande esperança. Abelo de Jesus é um pugilista algarvio, atleta do Farense, que quer concretizar o sonho de qualquer atleta, chegar aos Jogos Olímpicos. Depois de se iniciar no kickboxing, uma lesão obrigou-o em 1996 a dedicar-se exclusivamente ao boxe. E parece que fez bem. Em dois anos, sagrou-se campeão nacional e classificou-se em quinto lugar no europeu disputado na Bielorrússia. Aos 29 anos, Abelo é a grande aposta da Federação de Boxe e do Algarve. Os Jogos Olímpicos de Cine são um sonho. Exato. É um grande sonho. Mas para que o sonho não acabe em QO, há ainda muito trabalho a fazer. Abelo treina seis dias por semana nas instalações do Farense e conta com a ajuda de um ex-campeão de França na década de 60. E que trabalho é que fazes com eles? Fazemos muito trabalho fora. É a dizer, muito oxigenação, preparação física com um balão para preparar as espaldas para estar bem preparado. E colocar muitas luvas aqui, fazer muita sala, muitas luvas. Mas apenas treinar pode ser insuficiente. São precisos adversários na sua categoria 91 quilos. Só assim poderá rodar e manter o nível competitivo para mais facilmente conseguir os mínimos que dão acesso a Sidney. Nas provas internacionais que começam no final do ano. Em outubro na Ucrânia, Finlândia e Roménia. Em novembro na Turquia. E em dezembro na Grécia. Aqui em Portugal faço muitos poucos combates. Ao nível do meu peso, isso dificulta um bocadinho. Minha hipótese de conseguir alguma pontuação para os mínimos. Porque sabe que temos que estar sempre a combater para estar sempre à altura do pessoal que está lá fora. Esse é um dos grandes obstáculos. O outro põe-se com apoios financeiros que não existem. Condições em termos de material também são muito poucas. Felizmente, ou infelizmente, para o Abelo Jesus, é português. Somos um país muito pequeno. Felizmente porque ele está num clube como o Sporting Clube Farense. Que tem uma sala que serve só para a prática única e exclusiva do boxe amador. Ao lado de Abelo, tem vindo a preparar-se também António Bento. O pugilista algarvio com mais internacionalizações. Um jovem de 23 anos, igualmente campeão nacional na categoria de 57 quilos. Para quem o sonho das próximas Olimpíadas também não passa ao lado. Confiante e sem medo dos adversários que terá pela frente até a Sidney. Somos todos iguais. Eu não vou apanhar nenhuma maneta, nenhuma perneta, está a ser. Tenho dois braços, duas pernas, uma cabeça igual a mim. O interesse é coração, muita técnica, muita preparação física. Pelo menos por agora o combate da esperança e ambição destes pugilistas está ganho por Q.O. Até que o ringue de Sidney não se torne realidade.